E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Chermonte, que é o curso de guitarra online. No vídeo de hoje eu vou explicar o solo da música Faz Chover, na versão do Fernandinho. É um solo bem interessante de guitarra. Pessoal que curte a guitarra mais rock, rock and roll mesmo e tal, esse solo é bem interessante, porque tem muitas técnicas envolvidas nesse solo. Então, vamos à explicação do solo. Mas antes de eu ir para a explicação do solo, eu quero de novo te convidar a conhecer o curso de guitarra online, que é um curso, criação minha, eu sou o criador desse curso, com uma metodologia sem enrolação, uma metodologia que realmente vai no assunto certo e que te dá um cronograma bacana para poder estudar. Por quê? Essa maneira que eu criei gera resultado. É deixar de perder tempo com aquilo que realmente não gera tanto resultado, especialmente o pessoal que está pulando da fase do nível iniciante, para o nível intermediário, para o nível básico, para o nível intermediário. Esse pessoal aí que é muito perdido em termos de informação que tem pela internet, eu ajudo muito com o curso de guitarra online, inclusive alunos que já têm um nível mais avançado, que é o caso do Marcos, lá de Balneário Camboriú, que ele inclusive já está se tornando um professor de música. Olha só ele tocando aqui, já treinando um negócio além do rock, que é o Garota de Ipanema. É isso aí Marcos, bacana. Obrigado por mandar esse vídeo tocando, me mostrando aí os resultados. E o legal é que o curso de guitarra online, ele gera no aluno uma sensação de independência. Ele não fica mais dependente tanto dos outros, de cifra, de não sei o que mais, de professor. Então esse é o diferencial, principalmente através do suporte. Vamos falar do solo então? Já falei demais aqui do curso, então vamos falar do solo. O solo, ele está baseado nos acordes de si menor, sol, lá, ré e lá. E fica nisso daí, são quatro acordes, Olha, vamos escutar o solo uma vez. Ok, muito, não é difícil, tá? Obviamente que a questão técnica atrapalha um pouco, mas ele está baseado exatamente nos acordes. Tudo dentro desse acorde. Só que aí a gente traz aqui uma oitava mais acima, né? Eu estou fazendo aqui. É, vou fazer aqui. Só que aí a gente vai fazendo nesse desenho aqui, pegando da sétima casa até a 15, 16, 17. Toda vez eu esqueço que essa aqui é 17. E alguns bends, alguns... Desculpa, hammer on, pull off, slides e por aí vai. E o tap também, né? Então aqui, vou baixar um pouquinho a guitarra... Como é? Esqueci o nome do negócio aqui. A câmera. Para vocês observarem melhor o solo. Então fica aqui, ó. 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 Bastante vibrato, ó. Slide. Bend. Aqui, quem tem alavanca pode usar alavanca, né? Aí depois eu posso fazer. Ó. Aí vem. Esse é o solo, né? E está tudo baseado nos acordes. Vamos tocar então aqui com o playback, né? Ó. 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 Em troca de tom, né? Então percebam que, assim, eu tenho muitas técnicas desenvolvidas aqui. Mas tudo muito em cima dos acordes. Não é o que eu faço aqui? É o... Si. Doce seguido o Ré. O Si e o Ré fazem parte do Si menor. Ó. Ó o Sol aqui, ó. Fá seguido o Sol. É depois. Sol. Tá. Fá seguido o Sol. Lá. Vindo o Ré. No dedo do Cagédio aqui, ó. Aí aqui, ó. Ó o Mi. Atenção. Ó o Lá. E aí depois. Ó. Também notas que fazem parte dos mesmos acordes, ó. Aí que vem. Eita, verão. Aí depois vem o Sol. Aí um Si menor. Pode ser um Si menor. Aí depois um Si maior. Vai juntar. Pra cair pro Dó semido menor, né? Ou seja, todas as notas do Solo fazem parte da harmonia, né? Inclusive aqui, ó. Fá sustenido. A nota Si solta aqui, ó. Depois Fá sustenido. Lá. Si. Depois o Dó sustenido. Depois o Ré. Aí volta pro Dó sustenido. Ré. 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 Aí cai no Mi aqui, ó. E dá uma puxada. Pra chegar no Fá sustenido, ó. Que faz parte da nota Si. Estão compreendendo? Eu sei que é meio difícil, tá? De compreender. Mas assim, esse Solo já tem tablatura em tudo quanto é canto. Deixa eu levantar a câmera aqui. Já tem muita tablatura em tudo quanto é canto. Então eu não vou colocar aqui, né? Basta dar uma pesquisada aí que vocês vão achar. E... Mas o detalhe é sempre escutar o som original. Porque eu vi alguns solos desses sendo tocados por aí. Mas algumas notas fora. Por quê? Porque tentou adivinhar certas coisas e que não existiam. Então eu escutei o som original. Pra escutar o solo original. E a ideia que eu falei de como tirar um solo difícil. Né? Esse aqui é mais voltado pro pessoal que toca nas igrejas, né? Mas ele é muito bacana pra poder entender técnica. Pra poder entender esses detalhezinhos de solos, né? Bom, gente. Esse é mais um vídeo do curso. Aqui do curso de guitarra online. Espero que tenham gostado. E deixe o joinha se gostou. Se inscrevam no canal. E compartilhe também com a galera. E não esqueço. O canal chegando a 10 mil inscritos, ó. Eu vou sortear esse pedal que é muito bacana. Que é um Tony Box. Um booster que ele serve também como drive. Beleza, gente. É isso aí. Um abraço. E até o próximo vídeo.